Oitavo simpósio Criança, Mídia e Consumo, Escola Trilhas Infantil 4, brincadeiras que divertem muito e custam pouco Um dia eu não fico na minha casa Você não tem saudades da sede? Não Não, não é legal Tem que dividir os brinquedos com os amigos Legal é fazer seus próprios brinquedos Use o suco Você que escolhe Não fique devido os brinquedos toda hora Use a imaginação Faça as brincadeiras diferentes com seus brinquedos velhos Preste atenção Vê se você está para fazer um botão, não vai se encarar Não acredite em tudo que vê na TV Fica só de divertido, sem consumir Fica tempo Antes de te jogar no brincador no lixo, eu tenho que consertar Seja que é simples E vem se brincadeira É, não sei se somente na frente da TV Você que cai Às vezes a televisão oferece muitos preços Será que a TV tem emprego para todo mundo? Ao invés de comprar um brinquedo Pede o antigo para brincar A maior de essa dica Traga os seus brinquedos Com brinquedos dos seus amigos Por alguns dias Ensina de dicas para a minha brincade Não custa nada aprender Você escolhe Essa menina é divertido muito Mas custa um pouco Não deu Pedro, você anda lá no chão Olha o verso Pra ciranda começar Preste muita atenção Você precisa Com os amigos Com as cadeiras O sacê não é um pato O sacê só tem um pé Na casa da joalha A bebe A bebe A bebe A bebe A bebe É o amigo da Ana Eu conheço muita gente que é igual o amarelo Com a cabeça disse sim e com o marinho disse não Segura meu bem, segura, segura o amarelo Segura meu bem, segura, segura o amarelo Eu conheço muita gente que é igual o amarelo Com a cabeça Sabe brincar de lença, pai? Para brincar de lença atrás, precisa de passo Isso funciona mesmo Corre demais 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 O que você precisa saber das cores, do espaço colorido. Elefantinho colorido! Isso! Roxo! 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 Olha o roxo! Cadê? Quem não achou o roxo? Quem não achou o roxo? Não achou! Falta o roxo! Volta! Só não não achou! Mais uma cor. Elefantinho colorido! Isso! Vermelho! Vermelho? Eu tenho um roxo que tem um roxo, do ovo, para procurar os pedacinhos do seu rabo. Ei! Você é aí? É um pedaço do meu rabão Abre a perna Tá chegando, tá chegando Essa é a história da serpente Que meteu do morro Para procurar um pedacinho do seu rabo Ei, você aí É um pedaço do meu rabão Agora com a voz bem grossa Essa é a história da serpente Que meteu do morro A vinga de cabra cega Você precisa dar os olhos E também de alguns amigos Põe a venda pra cobrir o zóio Gira, gira até pontear Cabra cega no meio da roda Se prepara pra vir me pegar Põe a venda pra cobrir o zóio Gira, gira até pontear Cabra cega no meio da roda Gente, você acha que é? Não é o Pedro? Quase, Ana Olha lá Era o João Vai, João Tira a venda Dá pra amigo Peguei tua mão Luíde Não sou o Luíde Galo e a galinha Por a festa em Portugal O galo foi de saia E a galinha de abertão E a galinha de abertão E a galinha de abertão Escolha alguém E a galinha de abertão E a galinha de abertão E a galinha de abertão Peguei tua mão Ué Luíde 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 Tenta, Manu Põe a venda pra cobrir o zóio Gira, 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 até pontear Abraçar a galinha de abertão Júlia 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 Vem a venda pra cobrir o zóio Gira, gira, até pontear Abraçar a galinha de abertão Se preparar pra ver o pecado Estar pra ser Chegando perto Mas você nunca fala Você nunca fala O meu nome certo Soltar pra ser A gente chega Eu tô no peco Ana Luíde Eu começo a fazer Desenvente sem gastar Chego seus amigos Para brincar Fazer um desenho É bem legal Faça pequenito no pai É importante Ter a vida Meio e fim Conta uma história pra mim Conta uma história pra mim Que tenha começo Meio e fim Onde você vai Eu vou pular amarelinha Nesse entra e sai Eu vou pular amarelinha Tem que equilibrar Conhecendo poesias Aprendendo a fazer versos Bem maiores que o universo Eu quero aprender mais Eu quero aprender mais Vinícius de Morais E quem vive a poesia Vive a vida descobrindo Os poemas são tão lindos Poeta aprendi Olha a ciranda Essa é a brincadeira A ideia de pegar o pequeno Contra a roupa Eu não fui Sabia que o veterinário O que é isso? Cama Veja aqui Ah, e você? Ah, e você? Olha a ciranda!